Sejam bem-vindos à especialização em gestão em saúde. Eu sou Marina e estarei com vocês na disciplina de metodologia da pesquisa. Nessa disciplina, nós abordaremos desde os aspectos éticos que envolvem os trabalhos teóricos, no que tange ao plágio acadêmico, até a pesquisa envolvendo seres humanos. Também abordaremos todos os componentes do projeto de pesquisa, que subsidiará a sua produção do trabalho de conclusão de curso, que serve como uma nota parcial para obtenção do título de especialista em gestão em saúde. Também abordaremos o tipo de pesquisa, as normas técnicas para formatação dos trabalhos acadêmicos. Então, essa disciplina, ela foi planejada para que no final vocês tenham o projeto de pesquisa em mãos. Assim como uma casa precisa de um projeto para sua construção, o trabalho de conclusão de curso precisa também de um projeto de pesquisa para sua execução. Isso otimiza seu tempo de pesquisa e faz com que a gente consiga atingir os resultados esperados com o menor número de intervenientes no meio do caminho. Além disso, conhecer os métodos de pesquisa servem para subsidiar as nossas tomadas de decisões, escolher bons trabalhos científicos que vão respaldar as tomadas de decisões e ações na gestão pública, fazendo com que nós aumentemos a eficiência da nossa equipe gestora em saúde. Assim como nós não compramos uma camisa sem saber se ela nos serve, nós também não executamos ações em saúde sem saber que ela trará benefícios para a nossa população. Então, a pesquisa científica, ela é o caminho para a produção da evidência científica e juntamente com a autonomia do indivíduo e o saber fazer do profissional, constitui o tripé da prática baseada em evidências que norteia as ações que nós tomamos em saúde. Então, nessa disciplina, eu convido que vocês venham e tragam todas as suas suas dúvidas, as suas ideias de pesquisa e os problemas de saúde da comunidade em que vocês estão inseridos, para que nela a gente possa trabalhar e desenvolver um método científico para tentar resolver o problema de uma comunidade local. Então, eu espero vocês a partir do dia 9 de novembro na nossa disciplina e tragam suas ideias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto